O primeiro encontro estratégico sobre a execução da Justiça Federal ocorreu nesta quinta-feira no prédio sede do Conselho de Justiça Federal. O evento é voltado para presidentes e corregedores dos tribunais regionais federais, diretores e gestores das áreas de planejamento estratégico e representantes das áreas do judiciário. A vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, abriu o evento, que contou com oficinas temáticas sobre padronização e estratégias no judiciário. Presidente dos tribunais regionais federais, falaram sobre os desafios da Justiça Federal para os próximos anos. Metas e projetos estratégicos nacionais foram apresentados, com o objetivo de padronizar, melhorar a tecnologia da informação e discutir os resultados que precisam ser alcançados. Ao final, foi assinada uma carta de compromisso para que a Justiça Federal se torne mais rápida e mais acessível à população. Essa meta, como todos sabem, é aquela meta de julgamento dos processos mais antigos, ainda em tramitação. Então, a notícia que nós temos, que é uma justiça muito alegre, é que neste primeiro semestre, todas as regiões estarão cumprindo praticamente, na totalidade, a meta. Isso significa o quê? Que no primeiro e segundo grau, o tempo para que um processo tenha a primeira decisão, não estamos falando de recurso, mas a primeira decisão não supere a cinco anos.